Somos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem A nossa alegria é de bons cristãos, não vende a Jesus nem fere a ninguém Somos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem A nossa alegria é de bons cristãos, não vende a Jesus nem fere a ninguém A nossa alegria é a bem do evangelho, vibrar em contagia da criança ao velho Mesmo entre perigos daremos as mãos como bons amigos Como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado Vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado Pela implantação da paz e harmonia A nossa alegria é a bem do evangelho, vibrar em contagia da criança ao velho Mesmo entre perigos daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos A nossa alegria é a bem do evangelho, a nossa alegria é a bem do evangelho, vibrar em contagia da criança ao velho Mesmo entre perigos daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos A nossa alegria é a bem do evangelho, vibrar em contagia da criança ao velho Mesmo entre perigos daremos as mãos como bons cristãos Obrigado.